O Rio de Janeiro não para de nos surpreender. Um homem foi flagrado passeando com um búfalo pelas ruas de Copacabana. Um búfalo! Segundo a Secretaria de Ordem Pública da cidade, o dono do animal se identificou e apresentou toda a documentação necessária para os agentes. Ele alegou que estava levando o búfalo até Campo dos Goitacazes, a cerca de 280 quilômetros da cidade do Rio. Mas o bicho teria ficado cansado. E aí ele decidiu parar para descansar e dar uma voltinha com o bicho em Copacabana. Num vídeo publicado nas redes sociais, o dono do animal disse que o búfalo estava alegre por entrar no mar. A dupla foi acompanhada por funcionários da Secretaria até a carreta que usavam para a viagem. Acreditem, em Copacabana acontece de tudo.